Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Tatiane Martins, sou empreendedora e professora de confeitaria. E nesse vídeo eu vou fazer a montagem de uma torta fria de frango. Então, assista o vídeo até o final, deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Então, esse é o recheio da torta fria, é frango refogado, vai um frango refogado com tomate, cebola e tempero a gosto que tu, ou até mesmo tu pode simplesmente processar o frango, desfiar no caso ele, colocar molho pronto e um pouquinho de saldo de galinha. É assim também, essa outra forma que eu faço. Misturo com pepino, gente, o pepino é em conserva, bem picadinho, ou passado no processador, e vai maionese. Para uma torta fria, feita com um pão médio, desses comprados na padaria, porque tem o médio e o grande, essa que eu vou fazer é o médio, vai em torno, gente, de dois sachês de maionese. Um sachê eu uso para colocar no frango e o outro sachê daí para cobrir a torta fria. O pão eu molho com leite e molho todas as camadas. Tu vai colocar uma camada de pão, vai molhar e depois vai colocar uma camada de recheio e assim tu vai fazer até o final. Então, gente, torta fria é muito simples e é muito fácil de fazer. Também é um lanche muito gostoso, que tu pode fazer para tua casa, mas também pode fazer para vender em kits com bolo e torta fria. Para quem até mesmo não faz salgados, pode fazer um kit, montar um kit de torta salgada e torta doce. Gente, vende muito. O pessoal gosta de comprar um salgado e um doce. E essa, inclusive, é uma encomenda aqui que eu tenho. E agora é só fazendo as camadas. Gente, deixa eu te falar aqui para quem quer ingressar na confeitaria e quer um material completo, onde eu ensino passo a passo como conquistar clientes e ter um próprio negócio na cozinha da tua casa, vendendo bolo, doces e salgados. O meu curso completo é perfeito. Está com 40% de desconto. O link está na descrição do vídeo e nos comentários fixado. O link está na descrição do vídeo. O link está na descrição do vídeo. O link está na descrição do vídeo. Para fazer uma torta fria, eu gasto, em média, um peito de frango pequeno, tá? Às vezes sobra um pouquinho, tá? Um peito de frango pequeno dá para te fazer uma torta fria. Se ele for grande, tu pode até fazer duas tortas frias. A quantidade também de pepino é uma quantidade pequena, por exemplo, lembrando, gente, que o pepino é em conserva, tá? E como eu falei para vocês, dois sachês de maionese. Um para te fazer o frango e outro para te cobrir a torta fria. Agora, gente, é só cobrir a torta fria da forma que tu sabe cobrir. Então, às vezes, tu não tem muita prática para alisar, mas não tem problema, gente. A gente vai fazendo, vai pegando a prática, faz na tua casa. Tu pode decorar em cima ela com folhas de cheiro verde. Tu pode colocar pepino, fio de ovos. A criatividade para decorar a torta fria tem inúmeras. A gente que faz a melhor opção, né? Mas ela não é como um bolo, que o bolo é um pouquinho mais difícil de fazer. A torta fria é muito simples e muito fácil. A torta fria é muito simples e muito fácil de fazer. A torta fria é muito simples e muito fácil de fazer. A torta fria é muito simples e muito fácil de fazer. A Tenda Pena 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 Tchau.